12 horas e 25 minutos e tá no ar o nosso quadro agora é com você E tem um rostinho aí doido pra ganhar uma cesta ótimo, basta se reconhecer, falar com alguém pra trazer você aqui que a gente tem duas cestas, roda pra mim Eita, rosto bonito, vai ganhar a cesta ótimo, é só você vir aqui pra poder pegar sua super cesta e nós temos 5 modelos de cesta ótimo Tem uma cesta premium, essa aqui no valor de 50 reais com 11 itens, cesta bronze no valor de 65 reais com 14 itens, cesta prata no valor de 100 reais com 17 itens E nós temos a cesta ouro no valor de 150 reais, aqui na cesta ouro tem material de limpeza também, são 27 itens e olha o tamanhão dessa cesta diamante no valor de 170 reais com 26 itens Aceita todos os cartões de crédito, débito e vale alimentação, não aceita nota promissória, entrega grátis em qualquer parte de Manaus As cestas podem ser personalizadas conforme a sua necessidade Entre em contato pelos telefones via WhatsApp 991880321 98400339 Sextas ótimo e o nosso quadro agora é com você, uma parceria de sucesso Olha só, você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade Em outubro, além de agora é festa aqui, além de eleições, tem também o dia das crianças E um policial militar realiza pelo quarto ano a entrega de brinquedos pra criançada no bairro Nova Cidade E ele também conta com o apoio de colegas de trabalho e a população pra arrecadar os brinquedos Roda! Carrinhos, bonecas, são presentes de encher os olhos dos pequenos Afinal, qual a criança que não gosta de ganhar brinquedos? E quando se trata do dia em homenagem a elas então? Foi pensando em ver sorrisos que esse policial militar decidiu pelo quarto ano consecutivo Arrecadar brinquedos para doar no dia das crianças É uma satisfação imensa que a gente já realiza há quatro anos essa ação social A missão é servir e proteger, mas o policial também se preocupa com o lado social E ajuda a quem não ganharia presentes neste dia das crianças Todos os brinquedos arrecadados vão ser doados no próximo dia 14 no bairro Nova Cidade Isso, é lá no Nova Cidade, na Feira Coberta A partir das 15 horas a gente começa as atividades com DJ, com pula-pula, com brincadeira E você pode estar chegando, é totalmente gratuito, é totalmente solidário Isso a gente realiza de coração e a gente faz para as nossas crianças do nosso bairro E tem 12 horas e 28 minutos, estou vendo só o pessoal filmando ali a ação ali, né? Estou só vendo vocês, sei o que é isso Olha gente, o nosso programa da comunidade vai encerrando A gente vai trazer mais uma informação para você que tem do outro lado Cadê, diretor? De polícia? O que é? Traz para mim aqui no TPE Conta para mim aqui no meu pensamento o que é que tu quer trazer agora aqui Uma última notícia Um jovem de apenas 18 anos foi executado a tiro na noite de ontem na zona oeste da capital E ele foi morto por alguém que estava numa bicicleta Numa motocicleta ou melhor Quem foi lá acompanhar e traz os detalhes, Valdir Adriano O crime foi na noite desta quinta-feira, na rua Jardim Botânico, no São Jorge A vítima andava pela rua quando um homem não identificado em uma moto se aproximou E efetou vários disparos José Inácio Soares, Câmara, morreu na hora Possivelmente esse crime tem relação com o tráfico de drogas aqui no bairro de São Jorge, né? A nossa informação é que ele tem envolvimento com o tráfico de drogas Segundo familiares, o jovem estava sendo ameaçado de morte Já havia escapado de um atentado há cerca de um mês Já correram atrás dele para matar, ele não conseguiu Ele mesmo tinha falado que ia sair dessa vida, né? José Inácio iria se apresentar no quartel nesta sexta-feira Ele já tinha uma passagem por roubo, segundo a polícia O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros E agora a Meia Chapiema traz mais um destaque de homicídio, dessa vez no centro da cidade Meia? Pois é, Márcia O crime foi aqui na Avenida 7 de Setembro Entre a rua Lobo da Almada e a Avenida Eduardo Ribeiro No centro da cidade Era por volta de 11h30 da noite Quando a vítima, ainda não identificada, tentou roubar uma dessas lojas Uma outra pessoa que estava vendo toda a movimentação dessa vítima Viu quando ele tentou roubar essa loja E veio e atingiu três facadas nele Que morreu aqui no local, bem em frente a essa drogaria Aqui no local ainda é possível ver marcas de sangue da vítima Segundo informações de algumas testemunhas que estavam aqui no local Eles relataram à polícia que esse homem estava acostumado a cometer roubos e furtos aqui na área E que era usuário de drogas O departamento de perícia técnica, junto com policiais da 24ª CICOM Estiveram aqui no local fazendo todos os procedimentos E colhendo essas informações dessas testemunhas O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros Eu volto com você, Márcia Obrigada, Mês Chapiama A gente vai encerrando o nosso programa da comunidade Mas domingo a gente se vê aqui na programação da TV em Tempo Nas eleições de 2018 O pessoal ligado com a gente nas redes sociais A gente também se vê pelas nossas redes sociais Tchau, gente, até domingo Música 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 Música